E a gente trocando uma ideia, eu descubro que, pô, você treinou com o Rolls Grace, cara. Quanto é esse teu início, esse envolvimento inicial aí com o Vigitos? Cara, assim, eu assim, para te explicar a minha vida rapidinho para não ocupar tempo, porque eu sou tipo o Enéas. Irmão, fica à vontade. A minha mãe me criou sozinha, né? Eu nunca tive, o que eu te falei, eu nunca tive bicicleta, Atari, os caras ficam jogando péssimas, eu não sei nem o que é. Eu tenho 56 anos. Mas, enfim, a minha vida foi assim, meio solitária, eu sou filho único, né? Então, cara, eu... E o meu prédio, eu sempre fui um garoto muito assim, muito calmo, eu gostava de muito lúdico, eu gostava muito de brincar, essa coisa toda. No meu prédio, tinha três meninos negrinhos, que eram assim, tipo o líder da rapaziada. Cara, e os caras cismaram comigo, tinha alguma coisa kármica. E eu fiz... Hoje em dia, seria racismo inverso, né? Os caras me meteram uma porrada, mano. E assim... Mesmo, cara? Quantos anos você tinha, mais ou menos? Quantos anos você tinha, mais ou menos, só para eu me localizar? Nessa época, eu tinha uns oito para nove anos. Aí eu fiquei assim, quase um ano, cara, correndo, porque os caras me viam, bicho, era assim, ia atrás de mim, ia meter a porrada. E eu ia para a escola sozinho, e eu ficava assim, porra, griladão, né? Aí um garoto da escola já treinava, e eu sou nascido criado em Copacabana. E ali começou o futebol, começou o jiu-jitsu, tudo em Copacabana. Aqui, eu estou exatamente aqui na casa da minha mãe. E aí, bicho, o cara falou, vai lá no Rolles, que o cara está porra, tem dinheiro, era um moleque, né? Aí eu falei, vou lá. E ali na Silva Castro mesmo, acho que o Carson ainda até hoje ainda é lá. Eu acho que é Manimal agora, né? Voltou a ser Carson agora. Aí eu fui lá, na maior inocência, né, bicho? Eu fui lá, aí eu falei, pô, o senhor é o Rolles, não sei o quê? Ele falou, o que houve? Eu falei, não, eu não tenho pai, estão me batendo na rua, mas eu jogo pedra, não sei o quê, mas não dá. Aí ele falou, quer dizer, quer dizer, tua mãe? Não, minha mãe trabalha, não sei o quê. Eu falei, e aí, como é que você vai fazer, então? Eu falei, eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, então, você pode treinar, pode vir aqui treinar. E lá, naquele tempo, eu já era moleque, eu já zoava, já latia. Então, e eu ficava de castigo, ele me botava, eu ficava de castigo. Aí eu comecei a ser, eu era um moleque muito alegre, não era brigão, entendeu? Mas aí, ali eu comecei a treinar, tendo essa autoconfiança. Tinha um professor de judô, não sei se você lembra, que faz muitos anos, que era ali na Djal, aqui na Djalmurique, Copacabana, que era o Caveira. E eu fazia o judô com esse Caveira, que era um negão mesmo. E ele ficou curto, porque ele falou, pô, os neguinhos estão te batendo, o negão, né? Hoje em dia, eu falo assim, cara, a minha avó é mulata, meu avô é italiano, minha outra avó é síria, minha esposa é judia, então eu sou a favor de, sempre fui de minoria, porque eu sou vira-lata, como a maioria dos brasileiros. Aí o que aconteceu? Fiquei três anos lá treinando com o Roger, um belo dia, ele me falou assim, e aí, como é que está o negócio lá na tua rua? Falei, cara, está a mesma coisa, eu não estou encarando ninguém, mas você está preparado? Aí eu fiquei sem medo, né, cara? Era moleque, acho que eu tinha 11, 12 anos, eu já estava treinando acho que uns 2 anos e meio, 3 anos. Aí ele falou, não, eu vou com você, eu vou ficar do outro lado da rua, só que você vai pegar um de cada vez. Aí fica, imagina, moleque, cara, não tinha pai, o cara foi até lá comigo, aí eu cheguei lá na rua, já peguei, tapa na orelha de um, não deu nem precisável, eu não peguei ninguém de jiu-jitsu mesmo, era porrada, peguei o já de porrada aonde, daqui a pouco, ele falou, ninguém ainda, ele ficou assim, do outro lado da rua, né? E eu achava assim, que o Rodgers tinha 1,80m, porque eu era menino, mas depois que eu vi que ele tinha 1,64m, quase 1,70m, o Rickson, que é do meu tamanho, que tem 1,75m, eu vi o Rickson, cara, de faixa roxa, eu acho, treinando lá também, naquela época, e aí, bicho, depois disso, eu bati em todo mundo, bati mesmo, e ele voltou comigo, e aquilo ficou marcado, o cara foi como o meu pai, porque eu não tinha, e aí, no outro dia, criança é foda, moleque é foda, no outro dia eu desci, o moleque, e aí, ei, ei, falei assim que não tinha acontecido nada, moleque é foda, ninguém falou nada comigo, aí já me chamaram, pegou a bola, e acabou ali, mas foi muito importante, porque assim, o jiu-jitsu me deu uma segurança, e principalmente o mestre, é uma coisa que a gente não tem muito, essa tradição, o próprio mestre, o cara fala assim, você pode ir agora, que você está pronto, talvez se ele não falasse que eu estivesse pronto, eu não ia descer, não ia encarar ninguém, e aquela presença dele, indo lá, tipo como se fosse meu pai, indo comigo, fez toda a diferença.